A Maria Antônia sofreu um grande trauma na novela Amor Sem Igual e a atriz que interpreta a personagem disse que ela vai viver uma nova fase ou seja, Maria Antônia vai mudar muito e é sobre que mudança será essa, como essa personagem vai ficar após isso que a gente vai falar no vídeo de hoje então bora lá, já mete teu dedo aí no gostei não esquece de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo pra galera que gosta aí de Amor Sem Igual bora lá então a Maria Antônia, ela é bipolar, a atriz já falou isso a atriz que por sinal tá dando um show na interpretação da personagem eu acho que assim, é um personagem que a gente realmente tá vendo do que ela é capaz e por essa questão da personagem ser bipolar e ela já ter traços meio vilanescos mas não vilanesco talvez por maldade e sim por uma ingenuidade que ela se comporta como se fosse uma adolescente apaixonada capaz de fazer qualquer loucurinha de amor ali pelo seu amado e agora ela sofreu esse grande trauma assim que eu não gosto nem de falar porque assim, uma coisa foi muito, muito, muito pesada eu não esperava que abordasse apesar de eu achar extremamente importante esse assunto porque é um tabu, né que a novela, ela tem a responsabilidade de conscientizar as pessoas das consequências dos atos, né que isso acontece, os riscos mas pulando essa parte, ela sofreu esse grande trauma e ela não tá nem um pouco bem, galera todo mundo já percebeu isso porém, o que acontece é que é o seguinte a atriz já falou o seguinte que a personagem vai entrar numa nova fase ou seja, a Maria Antônia vai mudar e isso provavelmente vai ser sim por culpa desse trauma que ela viveu que a gente sabe que traumas tendem a mudar as pessoas, né principalmente se tratando desse tipo de situação que aconteceu acontece que cada pessoa acaba lidando de uma maneira diferente tem pessoas que acabam se retraindo tem pessoas que acabam ficando mais inconsequentes eu fiz uma breve pesquisa, gente mas eu não vou entrar tão a fundo nessa questão psicológica eu não sou psicólogo, então assim, eu posso falar besteira então eu não vou entrar tão a fundo porém, o impacto que eu particularmente acredito que essa situação vai ter na Maria Antônia vai ser de transformar ela em alguém inconsequente como se ela não se importasse mais em sofrer, né a gente sabe que isso acontece com alguns se vocês terem uma pesquisada sobre essa situação que aconteceu como as pessoas reagem acontece com algumas pessoas que a pessoa acaba que sofreu tanto, né acabam passando por aquilo que ela acaba achando que qualquer coisa que passa com ela que acontecer não vai ser pior do que o que já aconteceu e ainda mais se tratando de uma personagem, gente que é bipolar a personagem da Maria Antônia é bipolar então é uma pessoa bipolar se vocês acham que bipolar é uma coisa leve que é tipo, ai, que a gente tem esse senso comum do bipolar é aquela pessoa, ai, tá feliz de repente, ai, tô brava não, gente, é uma coisa pesada ela precisa tomar remédio pra controlar a bipolaridade e aí ela passa por esse momento traumático eu acho que Maria Antônia vai se tornar aí uma vilã não vai ser uma vilã da maneira com quem eu imaginava e que muito do público imaginava que fosse mais uma vilã adolescente sabe, essa questão de ficar fazendo picuinho uma coisa aqui ou ali não, acho que vai ser algo assim bem mais pesado, né ela acha que ela vai perder esse medo que ela acaba tendo, parece que ali o que é bem preocupante mas dá pra confiar na autora que a Cristiane Friedman ela sabe muito bem abordar temas assim delicados um exemplo é de uma personagem da dramaturgia recente que também sofreu algo muito parecido do que a Maria Antônia sofreu e acabou, né isso gerando diversos comportamentos ruins e ela ter se tornado uma vilã a gente pode dizer é a Carminha, né que era abusada quando ela era mais nova e isso acabou desenvolvendo diversos traumas e diversas coisas nela que ela se tornou uma mulher extremamente inconsequente que ela faz qualquer coisa pra conseguir o que ela quer que não sente tanto não tem aquela empatia com os outros e eu infelizmente acredito que Maria Antônia acabe indo por esse caminho assim infelizmente acho que talvez no final eles consigam ali mostrar uma superação dela nesse momento mas eu acho que o caminho dela vai ser bem triste assim e preocupante na novela mas agora eu quero saber o que é que você acha que vai acontecer com ela qual vai ser o impacto disso na vida dela o que vai ser essa nova fase da Maria Antônia diz pra gente aqui nos comentários compartilha esse vídeo se inscreve no canal deixe seu gostei muito obrigado e até a próxima